Muito bem. Ainda na infância, portanto, como é que se aborda a sexualidade a uma criança? Isso é outra questão que também é muito interessante e ela deve ser abordada pelos pais, porque os pais e a escola são aquilo que eu chamo, as instituições, autores que defendem são as instituições que primeiro têm contato com a própria criança e têm um papel fundamental naquilo que é o desenvolvimento sexual da criança. E aqui deve haver uma abertura, uma franqueza com a criança e deve-se explicar efetivamente de acordo com a idade da própria criança, explicar aquilo que é a sexualidade. Ou seja, eu tenho que abordar... Por exemplo, doutor, a masturbação infantil, como lidar? Portanto, os pais devem optar por reprimir ou efetivamente por orientar? Não. Não devem reprimir, até porque isso pode ter impactos no desenvolvimento psicológico da criança e no seu desenvolvimento da sexualidade, impactos muito negativos. Aquilo que se deve fazer e que os próprios pais devem fazer é orientar e abordar a criança com muita naturalidade, com muita serenidade, com muita serenidade. E isto porquê? E de forma espontânea. Porque, aliás, há um estudo de uma universidade do Canadá que refere que as crianças, que os próprios pais tiveram uma linguagem que não correspondia à realidade, ou seja, procuraram enganar, foram crianças que tiveram a curiosidade de satisfazer a sua parte sexual muito mais cedo. E isto significa, e o estudo revela, que correram riscos ao querer satisfazer aquilo que é a sua curiosidade. Por isso, aquilo que eu refiro, é necessário abordar as crianças, mesmo na masturbação infantil, de uma forma muito serena, muito clara, e os pais são as pessoas que estão mais próximas desde que a criança, porque nós nascemos com a sexualidade desde que nascemos, e por isso também a fase oral, como Freud referia, das crianças terem o prazer na boca com os objetos, o fechar o dedo, ou seja lá outro objeto que mete-se logo à boca, e por isso nós temos que ser claros com as crianças, e explicar efetivamente aquilo que é a sexualidade.